Galera da comunidade, estamos passeando aqui com a Liliana aqui, o Roberto, conhecendo centros de poções, nervoso hein? Foi lá no Poço de Reforço me buscar aqui, me levou lá na casa dela, me deu café, um cafezinho ruim, que Deus livre, brincadeira ali, estava bom. E agora estamos conhecendo aqui o centro da cidade dela, cidade de poções, ela manda aqui hein? Ela que manda na cidade aí ó, estamos passeando aqui de carrinho, eu e o Roberto aqui estamos com os dois cintos agarrados, o Roberto não larga ali, já deixou até a marca ali na manivela aí, brincadeira aí. Também esse trânsito aqui não tem maneira. Aqui está parecendo, vocês já viram aquele trânsito da Índia, mas mesmo assim viu, é igual o trânsito da Índia, só faltou umas vacas andando, quer dizer, tem umas vacas ali mas é de saia, brincadeira. Põe o sonzeira lá Liliana, vamos ver se tem som nesse carro, vamos, olha ó, olha o furabuxo aí. Ó, aí é isso, hein? Na cidade de poções, hoje dia 25 de fevereiro de 2015. Nada, não tem óbvio, olha, é desse tipo, vai, tem nada. Os amigos que eram virtuais aí no Face, e agora são reais. Olha a moto Liliana, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha o cabrito ali, olha o jumentinho. Olha só, eu comprei já um jogo de alumínio. Olha a viscante onde trabalha. Tá passando aqui pela feira. Cadê o filho dela, da Liliana? Olha só, eu comprei, olha o que é isso. Olha só, eu comprei. Olha só, eu comprei. Ah, mas é cada um. Falou, já vai lá também? Valeu, boa viagem. Valeu, boa viagem. Meu Deus do céu, eu vou ficar aí até amanhã, hein? Rapaz, é igualzinho o trânsito da Índia aqui, não tem o que tirar. O povo para em qualquer lugar, anda na contramão, dá ré, olha, não tem não. É que não tem espaço também, não tem que parar onde dá. Comércio na rua. Aqui o cara, qualquer calçada é ponto de venda. Olha, o cara me cobre a esquina inteirinha, a rua inteirinha com banana ali para vender. E é assim mesmo. Aí é o nordeste, gente. É por aí mesmo. Aquela ali tá cansada, vai até deitar na carrocinha ali, né? Aqui se vira como pode, viu? E eu tô parado desde o carro 10. Ah, meu Deus do céu. E ele espera. Eu vi que ninguém buzina, né? Não. Pelo menos essa é a vantagem. Eu vi que ninguém buzina, cara. Eu vi que ninguém buzina, cara. Você viu o cara fecha, o outro para, agora ninguém buzina. Pelo menos até agora eu não vi ninguém buzinar, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Essa mulher aqui é pesada. Eu vou devagar, Lívia. Pelo amor de Deus. Olha as crianças. Essa é pesada. Por que é pesada, Roberto? É nada mesmo. Tem que botar ela acelerar um fenenezão. Ela acelera e acelera com previsão. Olha aí, galera. Um pouquinho da cidade de poções aí pra vocês. Aí, ó. Vamos dar uns curts aí, hein? Cuidado, hein? Cuidado que a Liliana é braba, hein? Olha o Robertão ali do lado. Olha, ó. Minha mãe é maior de ciúme da Liliana. Ela tem o dela aqui, ó. Chegada. Tá bom. Gaúcho maledito.